Tudo bem com vocês? Primeiro de tudo, se inscreva no canal, beleza? Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, tá? Porque isso aqui é muito importante você saber, tá? Você nunca manda algo do tipo coisas muito pesadas no Instagram, no YouTube, tá? Ou quando você vai escrever uma coisa muito pesada, certo? Porque pode acabar sendo restringido aí, tá? É acabar eu tomando ferro, certo? E acabar tomando uma bronca também, ficando três meses sem ver o Instagram, sem postar nada, certo? Então tome cuidado aí que o pessoal posta, beleza? É isso aí, a segurança de todo mundo, belezinha? Porque tem muita gente que é invasor, tem muita gente que invade, tenta acessar, tenta descobrir a sua senha, tá? Então tome cuidado, beleza? É isso aí, até a próxima, valeu! Fui!